Olá, turma! Estamos hoje aqui iniciando a série Rivais. Então, obrigado por acompanhar aqui essa transmissão. Muita alegria que eu trago alguns convidados aqui numa sequência para falar sobre as maiores rivalidades que eu tive ao longo da minha carreira. E é muito legal levar isso em consideração, porque eu tive vários rivais aí na década de 90. Alguns aí que eu consegui disputar um pouquinho mais com eles, outros que acabei perdendo um pouco mais. Mas, de qualquer forma, todos interferiram de uma maneira muito positiva, com bastante energia, muito respeito por todas as vitórias que eu tive, todo o respeito pelas derrotas que eu sofri, que foram todas com muita luta de todos os lados, tanto da minha parte quanto dos concorrentes. Concorrência é você correr junto. E essa série aqui dos rivais é para trazer aí pessoas queridas, pessoas que eu tive relacionamento ao longo da minha carreira, e que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Sem eles, certamente, eu não teria conseguido conquistar tudo aquilo que eu conquistei, ou chegado aí nas medalhas, nas Olimpíadas. Então, sempre quando a gente tem aí um adversário à altura, e a gente zela pelo respeito sempre, os resultados, eles saem. E eu vou trazer aqui nessa sequência para vocês pessoas que eu tive esse contato, e pessoas que eu admiro muito. E espero que vocês gostem das histórias, e gostem aí dessa relação, e de como foi ao longo aí da minha jornada como atleta profissional. E o primeiro convidado que eu vou trazer, sem dúvida, o mais importante aí da minha carreira, porque ele estava aqui no Brasil, e essa transmissão, ela vai ser a única, que vai ser totalmente em português, as demais todas vão ser em inglês, em respeito aos meus convidados que vão estar aqui. Mas hoje eu chamo aqui para vocês, então, com uma salva de palmas que vai entrar na nossa sala aqui, Fernando Scherer, o Xuxa. Então, pode entrar aqui, Fernando Scherer, deixa eu aqui entrar. Opa! Tudo bem, Gerson? Olha, você deixou em aberto duas coisas que eu quero deixar bem claro. Relacionamento não foi amoroso, para o pessoal não ficar pensando aí o que é isso. Vou deixar claro que não é amoroso. E a segunda, você falou o rival à altura. Quem é? Qual foi o teu rival à altura? À altura mesmo? Talvez o pior. Altura, 2 metros e 3. Você é baixinho com 1,94m do meu lado, né? Eu sou 1,93m, eu sou baixinho perto do Gustavo, não sou à altura do Gustavo Borges. Eu não sei qual seria a sua altura, na verdade, mas tudo bem. Muito legal ter você aqui, Xuxa. A gente teve aí uma relação ao longo da vida, a gente está sempre conversando, é sempre uma continuidade do papo, o que é muito legal. E ao longo da carreira também não foi diferente. A gente sempre se encontrava, sempre tinha assunto. É difícil não ter assunto contigo, né? A gente é burro. Parece que a língua veio junto de você, assim, né? Para se soltar, para conversar. E era muito engraçado, porque a gente... Eu estava tentando fazer as contas aqui, e a gente estava conversando aqui no backstage um pouquinho. Quem ganhou mais, hein, Xuxa? Quem chegou em primeiro lugar? Eu ou você? Podemos escolher a prova? Eu ganhei o troféu Brasil consecutivos nos 50 e nos 100. Só que os oito seguidos, troféu Brasil. O Plínio está no backstage ali, vai fazer a próxima. Checa porque até eu já esqueci isso. Eu tinha cabelo, pô, na época, não acho que eu lembro. Então eu errei, eu errei para mais. Então nunca é ruim. O troféu Brasil, para a turma que está assistindo aí, o troféu Brasil era uma competição em longa. Ela sempre acontecia no verão aqui no Brasil. Vai começar, desculpa. Puta que pariu. Eu ouço isso há 25 anos. Ele vai falar que era no verão, que ele estava no começo da temporada. Não, 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 não. Vamos botar o pingos nos is aqui. Porque teve assim, do que eu me lembro, tá? A primeira competição que eu lembro do Xuxa, você vai lembrar disso, foi lá em Londrina, antes da Olimpíada de 92. Aí eu chego lá para competir, eu começo, e Xuxa daqui, Xuxa dali, e o Xuxa está vindo, e o Xuxa nadou bem, e o Xuxa não sei o quê. O que é Xuxa? Xuxa a menina lá? Porque a turma, talvez a turma não saiba, né? Porque você tinha cabelo comprido, loiro, e aí foi por isso. Então, onde vem esse apelido? Vem disso mesmo, né? Vem com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade? 9 anos, até hoje. O cabelo caiu, o apelido ficou, né? É, mas aí, no caso, te incomodava? Porque você é quase um pulinho. Com 9 anos de idade, eu detestava. Por isso que ficou mesmo. O apelido nunca mais saiu, né? Mas depois eu acostumei, porque não tinha mais jeito. Todo mundo na escola me chamava de Xuxa. E nessa época que você está falando, ainda ninguém conhecia. Porque quem falava era muito o pessoal do Sul, que me via nadar o brasileiro, não nadava tão bem ainda, que eu não tinha nadado nenhum brasileiro bem nadado ainda, porque nós estamos falando de junho. E o meu primeiro troféu Brasil, que eu fui vencer, foi em dezembro de 92. Então, até lá, eu ainda estava tentando o índice olímpico, que eu fiquei por um centésimo, mas estava ainda no início. E foi muito rápido, porque eu lembro lá em 92, quando a Xuxa daqui e a Xuxa dali, e eu te dei um pau tremendo, né? Você estava bem no começo, estava chegando. Você tinha tido um campeonato em Santa Catarina e Floripa, que você foi muito bem. Aí você chega lá em Londrina, acho que você pegou segundo nas duas provas, e eu falei, uai, esse cara realmente chegou ali, mas não vira nada. Realmente, eu pensei isso. Em 92, lá em Londrina, eu falei, não, imagina. E fui para a Olimpíada, ganhei medalha, né? Quem que é Xuxa? Aí você chegou no final do ano, eu não fui para aquele troféu Brasil no final do ano, porque eu estava lá em Michigan e você ganhou esse troféu. E aí, já no ano seguinte, em 93... Você nadou depois, não nadou, não chegasse no meio da competição para nadar outras provas? Nadou sim, Gans. Impossível. Nadei? Levei pau? Tomou pau. Não foi o primeiro que eu levei pau? Foi, você perdeu os 100 metros daí. Chegou depois, cara. Eu me lembro que chegou em cima. Era o Prigoda e o... E Tchenko. Ah, foi isso. Mas você nadou sim. Eu lembro que eu falei, pô, já não basta o Gustavo, ainda vão me trazer dois russos. Pô, e eu estava tentando escapar dessa aí. Então, essa foi o primeiro de muitas, né? Porque foi de 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Foi indo, né? É, ele vai falar que sempre foi na temporada, que não dava, que estava no começo, fora de fora. Eu já vou dar a minha desculpa aqui. Mas aí, a hora que você chegou ali, de 92 para 93, você foi campeão mundial no ano seguinte. Foi no ano seguinte. Você ganhar sem eu estar preparado assim, se eu vir, cara, ok, né? Então, você fazia lá... Eu nadava para 50... Naquela época, a gente treinava pesado, nadava para 51 na temporada, você fazia 50, você ganhava. Eu tinha 49. Não, 49 ele não faz, passava pela minha cabeça. Mas aí, você foi trabalhando com consistência. Você foi crescendo. Evoluindo como atleta. Você começou tarde na natação, né? Tem isso também. Então, os fundamentos ali, que você foi pegando ao longo da carreira, principalmente no início dos anos 90 ali, você foi se formando como atleta. Eu comecei um pouco antes que você, então eu sou dois anos mais velho, então tinha essa diferença da idade ali, com eu com 21, 20 e você com 18, era uma diferença muito grande, né? E a hora que chegou... E 93, eu acho que foi a grande transformação que você teve, né? Acho que ali... E vale lembrar, né, Gantz, você está falando de 18 anos, mas quer ver uma brincadeira assim de analogia, né? Por que o Xuxa não sabia fazer... Você falou uma coisa brincando ali, antes, de Londrina, você usou o termo, o Xuxa não vai virar. Quando o Gustavo fala não vai virar, ele está se relacionando, na menta dele, não se virar como atleta. Mas o Xuxa não sabe virar mesmo, porque o Xuxa não sabia fundamentos nenhum. Era muito... Eu me lembro da minha saída, eu saía com um braço para trás e um braço no bloco. Para tentar conseguir sair do bloco rápido. Isso. Então, eu fiquei tentando muita coisa. Por quê? Com quantos anos você começou a nadar, Gantz? Eu aprendi a nadar com 9 e 10, começou a ficar sério ali, com 14 anos eu já estava mais organizado ali. Então, eu comecei a aprender a nadar com a cabeça para fora, com 14 para 15. Você aprendeu mais tarde. Então, como é que ele vai tão rápido aprender fundamento? Eu tinha que primeiro aprender a nadar, para depois eu começar a querer... Então, foi tudo muito rápido na minha vida, naquele processo de natação. E, realmente, eu fui começar a observar a virada. Depois que eu comecei a perder todas as provas para você, em todas as provas de curta, eu tomava um pau na virada de meio corpo. Eu falei, cacete, eu tenho que ir toda virada. Buscar meio corpo desse cara é impossível. E eu ficava olhando todas as suas provas. Eu falei, o que ele faz nessa virada, meu? Eu acho que eu nem aqueci. Eu só ficava debaixo da agulha das viradas. Falei, puta, uma hora eu vou fazer uma certa. Aí eu acertava uma, mas no três são cem. No cem são três. Aí eu acertava uma, errava a segunda, errava a terceira. Eu falei, puta merda. Daí você ia falar, meio corpo na frente. Então, era observar a concorrência, observar o rival. O que o rival faz de melhor? O que ele tem de tão bom ali? Que, realmente, eu sei. Na parte nadada, eu sou muito rápido, nos primeiros 25, até os 50 metros. Então, matematicamente, eu passaria na sua frente. Mas eu não conseguia passar na frente, porque eu tomava meio corpo na virada. E você tinha uma característica, no começo, às vezes, você brincava na prova, você passava um pouco mais fraco, e depois você acelerava. Já vi você dividir prova, né? Passar com 25, voltar para 25. É uma coisa que, às vezes, a turma acha que é brincadeira, mas é uma super consciência corporal ali, de estratégia de prova, que é bom fazer de vez em quando. Lógico que na competição principal não dá para brincar dessa forma, mas para criar consciência é muito legal. Mas eu lembro dessa fase, eu nadava muito piscina curta, né? Então, quando chega lá nos Estados Unidos, piscina de jardas ainda, então eu estava sempre treinando muito a virada. E você nunca se preocupou muito com piscina curta. Lógico que você foi campeão em piscina curta, foi em Recursão Mundial, a gente foi algumas vezes no revezamento e acabou entrando aí de uma maneira bem organizada nessa prova ao longo aí da tua carreira. Mas acho que ali naquela virada de 93 para 94, Campeonato Mundial, a gente foi lá, ganhamos o revezamento, a gente estava junto e... Apesar de ser concorrentes ao longo de toda a jornada, nos meus melhores anos de resultado, de 91 a 96, de 91 você ainda não estava, mas indo até 2000, vamos chamar assim, de 91 até 2000, cara, a gente pulava no revezamento, apesar de rivais na prova, e tudo que era revezamento, a gente ganhou medalha, não teve nenhum que ficou fora. Só 97 que a gente ganhou a medalha e ficou de fora porque foi desclassificado pelo Massura. É, no Mundial de Curta lá, né? Exatamente. Estocolmo, né? Foi em Estocolmo, Estocolmo, ou Gotemburgo, não sei. Acho que é Gotemburgo. Pode ser. 97 ali. Não discuto. É, eu estou começando a conferir isso aqui meio esquisitas também, né? Não discuto nada hoje, com essas coisas de datas. Das provas que a gente disputou junto, Xuxa, qual que você lembra, assim, que te chama atenção, com um pouquinho mais de... Eu tenho a minha, né? E a turma vai... Depois eu vou falar qual que é a minha, mais marcante das vezes aí, né? Cara, a minha mais marcante, por incrível que pareça, não é uma prova que vale nada em termos de valer alguma coisa. A minha prova mais marcante, cara, foi eliminatória do Pan-Americano de 1995. Caiu e você do lado. Eu nada a prova inteira falando, caralho, eu estou arrasando, estou do lado do Gustavo Borges. Estou do lado do Gustavo Borges. Estou do lado do Gustavo Borges. Puta, eu vou classificar. Nossa! Estou do lado do Gustavo Borges. Aí eu e você batemos juntinhos. Um tempo de M. Muito ruim o nosso tempo. A gente fica assim, meu Deus do céu, o que fizemos no Gustavo? Nossa! Eu pensei, eu estava com o Xuxa, eu estava bem. Lembra que a gente está doendo na hora quase que soltando um do lado do outro, se olhando o tempo todo? Eu acreditando que eu estava fazendo força, que eu estava super bem, que você achou que eu estava fazendo força, e quase que nós fazemos uma lambança no Pan-Americano de 1995 em Mar del Plata. Mar del Plata. Isso mesmo. Aí você ganha a medalha de ouro, eu acredito. Eu ganhei o ouro, você ficou em... Gary Hall em segundo e eu em terceiro. Você em terceiro, desculpa. É terceiro. Foi o meu primeiro bronze, minha primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos. É, eu foi... Eu, John Olsen, você e Gary Hall. Gary Hall esqueceu a sunga dele. A sunga, exato. Aí você já foi na final ainda. Isso, na final. Na final... Então foi muito louco isso de você olhar para o seu adversário e supor que ele está fazendo força. E eu pensar a mesma coisa. E ele está pensando a mesma coisa que você. Isso é quase fazer uma lambança de ficar fora de uma prova que você sonha, que era o meu primeiro Pan-Americano. Então, eu estava ali naquela... Nossa, meu primeiro Pan, primeira eliminatória. Caía do lado do Gustavo, eu tinha certeza. Nossa, que prova. Estou voando. Estou sem fazer porco ainda. Olha, a gente teve junto ali. Em 95, você já chegou. Foi a primeira vez, acho que você fez 49. Estava muito bem. Ganhou 50 metros lá também. O ano seguinte, na Olimpíada, você ganhou bronze, né? No 50. Ficou em sexto, não sei. Ou quinto, não sei. Quinto. Quinto, não sei. Uma prova super disputada. Estava todo mundo meio que embolado ali. Mas uma das provas que mais me chama a atenção com você, que era uma característica que você tinha, aquela característica chata, né? Você olha para o teu adversário e fala, puta, lá vem ele de novo. Você sempre reclamava. Sempre. Eu nunca vi você não reclamar na prova. Ou antes da prova. Era uma estratégia. E a reclamação não é assim, ficar reclamando das coisas, dos outros, nada. Reclamar de alguma coisa que aconteceu com você. Era sempre com você. Não era nunca com ninguém. Você não reclamava das outras pessoas. Você não estava nem aí para as outras pessoas. Acho que essa é uma característica muito forte que você tinha. Quando você estava confiante, cara, não tinha para ninguém. Você estava confiante e paciência. E se não tivesse, você já também, não estou, não vai ser hoje. Amigo, tchau. Não vou nem nadar. Você praticamente, ou você nada, ou você não nada. Não tinha aquele meio termo, né? Não, pulava em pé. É, o cara pulava em pé, queima, aí atrapalha todo mundo. Mas você chegou em uma competição, depois que você tinha feito 48, lá em... Ah, já sei. Mas eu cheguei com a faixa na perna. Conta a sua versão, depois eu conto a verdade, vai. Conta a tua versão, depois eu conto a verdade. A minha versão foi, eu saí do Good You Games, exausto, direto para a competição. E aí eu acabei, de verdade, eu fui fazer uma massagem antes da prova, na noite anterior, e o cara falou, você está com uma contratura na perna, tem que deixar ela com aquele gelzinho para aquecer. E aí eu falei, mas como é que eu vou deixar? Vai pegar na roupa? enfaixa a perna. Eu falei, mas eu vou chegar na prova de faixa? Ele, vai. Eu falei, então tá bom. Apareceu um banco. Mas o problema é esse, né? O problema é assim, eu estou aqui, eu estou até fazendo uma gravação aqui, depois eu vou botar aqui para dar uma divulgada. Olha a cara do bicho, e olha aqui, contando essa história, que foi o seguinte, chega para competir, acabou de fazer 48, eu já estava super preocupado, já estava mais preocupado com você do que comigo, né? E com o resto. Aí a hora que chega lá, você chega reclamando que a perna está ruim. Eu estava bem preparado naquela competição, não tinha desculpa. Aí a hora que eu chego lá, você quase estava mancando naquela prova. Aí eu falei assim, bom, o cara acabou de dar 48, ele chega mancando aqui, então vou dar um pau nele, né? Falei assim, beleza. E você todo, ah, olha a vida, olha o azar, estou aqui, estou mal, estou não sei o quê, acho que eu não vou conseguir nadar. Aos seus lugares, eu começo a nadar com esse cara, começo a nadar com esse cara, e sabe o que acontece? Ele passa os primeiros 50 metros, um corpo na minha frente. 23 e 4, eu passei 23 e 1 no pé. Cara, 23 e 1 no pé, e aí, depois? Depois você ficou com, você desistiu da prova, no 75, você já tinha desistido da prova, botava um corpo e meio na frente, morrendo de dor, cansado. Eu falei, ah, ele parou, que bom, então eu não estou mais aguentando. O que eu estava pensando é o seguinte, filho de uma égua, esse cara vem reclamar assim, e eu já tinha caído algumas vezes no seu truque, mas dessa vez, não acreditei. Porque você veio todo, cara, a hora que eu, sério mesmo, a hora que eu pulei na água, você deu aquela acelerada, eu falei, meu Deus, você passou muito na frente. Acho que ia ser um, talvez uma força mental, você tinha muita facilidade, né, de velocidade. E você fez um tempo bom, você fez um tempo de 49, eu estava com a dor, né, aí o cara me falou, você está com dor, na hora que eu subi no bloco, aconteceu uma coisa que eu adorei. E as pessoas nunca perceberam isso, mas que foi a coisa que eu sempre mais gostei, quando me vaiavam. Te vaiaram? Por que te vaiaram? Eu sempre usava uma vaiadinha. Ah, equipe adversária, sempre tinha um... Eu adorava, porque eu tirava forças de outro lugar, e eu falava, nossa, graças a Deus, é agora mesmo. Eu tirava de dentro essa raiva, e jogava na piscina. Então, quanto mais me provocassem fora, ou fizessem alguma coisa, era um combustível para eu tirar da cartola, um coelhinho que estava lá escondido. E naquele mesmo mundo, naquele mesmo campeonato, cara, é uma coisa legal de falar aqui, que agora me veio uma lembrança, que para você ver o nível de rivalidade, mas de respeito e amizade, e de não preocupação com o que o rival vai fazer com aquela dica. Isso chama-se colaboração. Eu lembro do Gustavo, nesse dia, você vai lembrar, você foi nadar os 50 metros do Nado Livre, antes da minha série. E eu falei para o Carlão, meu técnico na época, eu falei, Carlão, a eliminatória eu vou soltar. Vou só classificar com o quinto tempo, quarto tempo, só nadar tranquilo, só vou classificar e fazer força só na final, tá bom? Tá bom. Aí antes da prova, eu estou com você atrás do bloco, aí você fala, porra, mas qual o segredo do 50? E o Gustavo não nadava 50 assim, né, Gus? Você nadava os 100 e os 200. Aí eu falei, Gus, eu vou te dar uma dica. A primeira abraçada, você pensa em dar a primeira abraçada por 100 metros, e não por 50 metros. Dê a primeira só, pensando nos 50. Ela vai sair muito alongada. Quando ela sair alongada, você vai estar tão descansado, com tanta força, com tanta energia, você vai pegar tanta água, mas a tua segunda abraçada, ela vai continuar tão alongada, mas tão alongada, que vai dar um puta resultado. O recorde do campeonato, fazia anos que não caía. É eliminatória que eu ia soltar. Eu olho, o filho da mãe, pegou a dica, acertou e bateu o recorde, e olha pra mim e viveu. Olha o filho da roupa. Olha não. Não, 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 não. Puro na água, faço força, bate o recorde, e a gente fica na piscininha atrás, da de 50, piscininha bem pequena no Corinthians. Fica aí, eu e o Gustavo rindo, eu falei, porra, Gus, eu ia soltar, mas, ah, não deu. Você foi recordista, mas pro Puro, com poucos minutos. Ah, não aguentei. Você vibrar, ainda olhar pra minha cara, eu falei, ah, não, odeio a dica, ele bateu o recorde, eu falei, eu lembro, eu lembro dessa coisa. Isso foi que ano, tá? Isso foi que ano? Foi no mesmo do Corinthians. Foi no 98. O do Sem Livre, o do Sem Livre foi no... Foi no 98, foi depois do Gui de Vânia, foi no mesmo, foi no mesmo da competição. Na mesma competição. Foi? E eu te falei, faz isso, aí você fez, dá super certo, bate o recorde, ainda comemora, olhando pra mim, eu falei, tá me agradecendo, eu sei, mas... Não, 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 não. Aí você não... Eu lembro das nossas relações com isso, né? Lógico que, acho que ao longo da carreira, foi a gente... Fomos envelhecendo, né? Dentro do esporte. A nossa relação, ela se tornou mais harmoniosa, né? Tanto... Tanto em relação... A gente sempre foi amistosa, vai. Amistosa sempre foi, a gente nunca teve problema. E acho que... O que tinha, e aí acho que era uma coisa que fazia... Assim, meio que sem querer querendo, né? Era o que a gente falava pra imprensa, né? E o que a gente falava pra imprensa sair, aí a gente não sabia se era exatamente aquilo que foi dito ou não, mas a gente lia os jornais, né? Então eu via, pô, o Xuxa falou que tá bem pra essa competição. Eu falava, caramba! Quem que ele tá achando que ele é? Eu pensei que é melhor na Olimpíada, porque o cara que vem falar que tá bem pra competição, sabe? Aquelas coisas loucas, mas claro que ele tá bem pra competição. Como é que ele... Por que ele não falaria que ele estaria bem na competição? Você lembra de alguma coisa específica, assim, de comentário, de... Lejoral, você não dava nem bola pra isso? Porque eu ficava... Eu tava meio ligado nessa... Eu não dava muita bola pra isso. A única coisa que eu não gostava e não gosto até hoje é que eles, normalmente, não valorizam quem vence. Não era o Xuxa vence ou o Gustavo vence. É o Xuxa perde, Gustavo Borges perde. E a manchete negativa, eu sei que vem demais, mas eles deixam de valorizar o campeão, o esforço e o mérito do campeão e, em vez disso, eles desmerecem o ídolo que era o Borges. Ou que seria eu depois, no futuro, em outras provas. Mas não é de valorizar o cara que já foi ídolo por causa da idade ou porque não tá bem. Valoriza aquele menino que tá começando, que venceu. Fala, nossa, treinou muito. Parabéns, você venceu o Michael Phelps. Mas não falar, Phelps perde, já era, acabou a carreira. E não fala do menino que vence com o mesmo brilho. Essas coisas eu não gostava. Mas assim, o que falava na imprensa, eu nunca dei bola, ainda mais que as minhas respostas nunca foram as mais politicamente corretas. A resposta que o pessoal ficava olhando, eu falava, não enche o saco. E eu pulava na piscina e soltava. nunca dei muita bola porque eu sempre tive uma consciência de que o meu resultado fala mais do que qualquer coisa. Se quiser falar que eu não treino, eu vou lá e provo na água. Se quiser falar que eu tô saindo à noite, saí mesmo e ganhei, e aí? Se eu não saísse, eu também ia ganhar. Não ia fazer muita diferença? Talvez mudasse o tempo, talvez não, mas... Eu sabia o que eu tava fazendo. Eu tava muito em paz comigo com o que eu fazia. As minhas escolhas, com as minhas decisões, com o meu treinamento. Mesmo quando eu fazia alguma coisa que saía da linha correta, foi uma escolha. Como é que eu vou me culpar de uma escolha? Se ela foi uma escolha, eu escolhi. Naquele dia, eu escolhi aquilo. Deu errado. Aprendi que na próxima, abaixa a orelha e treina mais porque o Gustavo vai vir te ganhar de novo. E essa foi a vantagem. Eu sempre tinha você no dia que eu não queria treinar. Aí eu falava, puta, meu, se eu não treinar, esse cara não vai dar moleza no Brasil. Aí eu falava, tá bom, vai, treina, pelo menos pra ganhar o brasileiro. Você tá falando isso, mas acho que a primeira veio, não sei se foi a primeira, porque eu perdi várias, mas eu acho que não foi na primeira que eu tava em Mística, mas na Olimpíada de 96, que aí a gente já tava competindo, putz, já naquele nível, então você pega 92, eu fui medalhista, então naquelas primeiras vezes que eu perdi de você, sofri bastante em relação à imprensa, eu tinha muita tranquilidade em relação a isso, mas é assim, Gustavo perde, medalhista olímpico, perdendo de um cara dois anos mais novo que tá chegando agora. Então aquilo ali era uma, tá bom, cara, mas faz parte do esporte, a gente tá aqui, suportar a pressão, vamos embora. Mas ali em 95, 94, eu acho que eu ainda tava, na curta você ganhou em 93, no Mundial, no Mundial você ganhou a prova, no 100, se eu não me engano, mas ali eu ainda 3 centésimos de diferença de você. Oi? 3 centésimos de diferença. Você lembra disso, Gus? Posso te cortar e fazer uma pergunta que agora me veio na cabeça, não tem nada a ver com nada? Em 93, eu te ganhei por 3 centésimos, eu tava tão atordoado, você lembra de dentro da água que eu te dei os parabéns e você falou, cara, você tá me dando parabéns? Eu falei, parabéns, e você falou, foi você que venceu. Aí depois a gente foi pra salinha, ganhou a medalha, e eu fiquei pelado, que eu também não sabia que tinha isso. Você falou, meu, as meninas da bandeirinha, da entrega de medalha, aí eu botei um short, a sunga de novo, e indo pro pódio, você falou, cara, o seu lugar é no meio em 93. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você falou, não, aí é o campeão, você ganhou a prova. Cara, me deu um branco, eu sabia, você lembra disso? Não com essa riqueza de detalhes. Aí eu lembro, deu um choque pra mim, ó, eu não lembro do hino, eu não lembro da bandeira, eu não lembro de como foi, de verdade, eu não lembro de bater, eu não lembro de nada, deu um branco completo, eu só lembro de ter vergonha de ficar depois conversando com o Carlão várias horas, falei, cara, será que o Gustavo achou que eu tirei sarro, cara? Será que o Gustavo ficou chateado? Porque eu dei parabéns pra ele, fiquei, putz, eu fiquei encaquifado com aqui, mas eu falei, ah, não vou mais tocar nesse assunto, né, porque já fiz a merda duas vezes, ainda fiquei pelado na salinha, tipo, atordoado, total, pra te ver como uma coisa muito forte, às vezes choca a gente, até mesmo uma vitória, né? Não, mas é engraçado isso, porque eu lembro, assim, de você ter ficado atordoado, mas assim, não nesses detalhes aí que você está mencionando, que teve tudo isso, mas aquela competição, ela foi uma competição importante, trouxe puta resultado legal, mas assim, até 1995, até o pan de 95, eu estava muito distante em termos de tempo de você, né? Apesar do mundial você ter ganho ali e tal, até 95, 95, na minha opinião, foi aquele marco assim, putz, o Xuxa chegou, porque agora, agora é assim, vai pra Olimpíada de 96, porque você ganhou o Pan-Americano de Tom Jagger, você pegou um pódio, você ganhou de Gary Hall, você estava inserido ali no negócio, né? Você já vinha crescendo, 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 94, ganhei de você nos 50, talvez tenha, na longa, Talvez tenha sido a última vez que eu ganhei. 94 e 97 não conta na minha carreira, nem... Oi? 94, 97, 2001 não existe no meu calendário. É, 94, 97, é, tem uns três ou quatro anos aí, dessa época, que você não apareceu muito, não. Mas assim, mesmo... Nem no treino. Nem no treino. Oi? Como é que é? Nem no treino. Nem no treino. 94, você foi medalhista mundial, cara? Graças ao revezamento, né? É. Se não tiver que os três morfeteiros ali, eu ia me afogado lá no meio. Mas o que eu queria, é, o que eu queria, é, concluir aqui, né, fazer um paralelo, é que, de 95 para 96, tinha aquela preocupaçãozinha, cara, cara, Xuxa está aí. E a gente já estava meio que frente a frente ali, rodando o troço, né? Aí eu venho competindo no Brasil, não sei o que que foi, Panamera, Sul-Americano, acho que foi um Sul-Americano, não sei se você ganhou o Sul-Americano, lá em Porto Alegre, lembra disso? Aquela competição foi interessante, né? Tá, mas aí eu não preciso contar aqui, né? É, não preciso contar nada aqui. Aí a gente foi, competiu, não sei se foi ali, ou se foi em alguma outra competição, aí eu volto para Jacksonville, estava treinando com o Greg Troy, o Greg Troy, eu, querendo ser campeão olímpico, eu já tinha perdido o Popov, Gary Hall, perdi em 94, ganhei em 95, então eu estava ali, naquele meio, aí o Greg Troy, sacana, que era o treinador, hoje treina o Caleb Dresson, o Greg vira para mim e falou assim, Gustavo, você está querendo ser campeão olímpico, né? Eu falei assim, estou, quero, lógico, estou treinando para isso. E ele perguntou, e como é que você se sente sendo o segundo do Brasil, nesse momento? Falei, cara, eu olhei para trás, assim, cara, segundo do Brasil, meu, sabe aquele negócio que mexe? Porque a gente já estava naquela competição, né? Então você falou, você mencionou, cara, todo dia eu treinava, porque sabia que o cara ia estar do lado, então, e nos 50 até 94 ali, 90, chegando em 95, na curta, você sabia que era sempre dar um trabalhinho, mas acho que essa rivalidade, essa concorrência que a gente teve, os treinadores também usavam isso a nosso favor, para a busca do resultado, para nos inspirar no treinamento do dia a dia. Funcionava com você assim também? Ah, o Carlão nunca precisou falar que eu era o segundo do Brasil, porque eu sabia, então, se eu ficasse o terceiro ou o quarto, talvez me mexesse, mas o segundo eu já sabia que era, e se eu já estava conformado com essa situação, eu tinha que me tornar primeiro, essa que era a minha corrida atrás, era me tornar primeiro do Brasil, e realmente te vencer, independente de como você chegasse, eu tinha que chegar bem, eu tinha que chegar o melhor possível, porque não, querendo ou não, se eu não tivesse bem, dificilmente eu ia te vencer, porque eu sempre soube que se tinha uma coisa que você tinha na carreira e tem até hoje, é a consistência de resultado durante o ano todo, você não tinha esses picos gigantescos, eu me lembro, eu já dava temporada pesada para 51, 52, 51, 52, chegava na hora da competição 48 e meia, pô, mas o cara baixou 4 segundos, 3 segundos e meio, 3 segundos, quase 4, é, era isso que eu fazia durante a temporada, e você era um cara consistente, chegava em qualquer prova, descansava um pouquinho, poderia andar um 49,0, mas um 50,1 você já ia fazer, 50,2, eu tinha que estar bem, senão eu não ia ganhar. Você tinha uma característica muito parecida com o Gary, o Gary Hall, ele já viu o cara nadar para 54 numa competição, na hora que você, você tem, assim, pesado, e fisicamente, a gente até brinca quando a gente treina, a gente já chegou a treinar vários momentos juntos, só que o nosso estilo de treino e nossa fisiologia era muito diferente, e para a turma que está assistindo, a gente está brincando aqui na questão da rivalidade, e você está enchendo a minha bola aqui, que eu sempre ganhei, mas isso não é verdade, porque de 96, 98 e 99, principalmente daqueles, e 2000, você só não nadou 2000 a prova do CNI, porque você estava machucado no pé, mas 98, 99, os tempos que você fez foram melhores do que o meu, 4 décimos de segundo, não, 68, foi 48, 68, 69, 3 décimos de segundo, 33 centésimos, 32 centésimos, então você foi mais rápido do que eu fui no 100 metros de lado livre, 98 e 99 você estava voando baixo, na Olimpíada, cara, finalista, 49 e meia, sem conseguir sair do bloco, abrindo revezamento, sem fazer a virada, e realmente sem bater perna, e emocionalmente abalado, né, vamos falar a verdade, ali eu nadei na raiva, nadei com tudo que tinha mesmo, tirei de dentro, mas se eu conseguisse tirar aquilo tudo de dentro, cara, 40% melhor, 50% melhor, eu tinha dado 48 abaixo, de 48 meia, não tenho a mínima dúvida, eu baixava mais de um segundo naquele, só na saída, e na virada, eu baixava um segundo, porque foi muito difícil aquela prova pra mim, muito difícil, mas ali também teve um outro peso, né, que também me foi superar, na de 2000, porque naquele revezamento, quando eu abro, eu não estou nadando pra mim, estou nadando pro time todo, é muito diferente, aquela, a força que eu botei, a determinação, a garra, tudo que eu botei ali, eu não teria feito uma prova individual, 49,5, eu teria nadado pra 50,0, 50,2, 50,1, dificilmente eu nadaria pra aquele tempo, sozinho, sem ter um time dependendo de mim, me confiando em mim, me jogando, vamos, 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 que dá, muda muito aqui, né, muda demais, mas eu imagino, se eu estivesse bem naquela abertura, naquele revezamento, eu ia adorar. Isso é uma coisa que acho que a gente sempre teve, por mais rivais que a gente tenha sido na prova do 100, muito espírito de time e de equipe que você está trazendo aqui agora, que a gente crescia nos revezamentos, a gente já viu, em quantos momentos ali, o Chicago e o André Teixeira lá em 94, você não estava bem também, mas você foi bem. Vou te mostrar uma coisa que eu recebi agora, é que você falou dele, não tem nada a ver, mas olha essa foto, não sei se vai dar para ver, acabei de receber. Ai, calma, não dá, né? Não dá. Eu e o Chicago, em 1900, que é o André Teixeira, no nosso primeiro patrocínio individual, cara. Manda foto, manda foto para mim aqui, que eu tento espelhar na tela aqui, acho que aparece, aí eu consigo fazer. Vou te mandar agora, então. Meu, foi muito legal isso, meu. Ô, Plínio, enquanto você está moderando aí, vê se você vê uma prova nossa aqui, eu e do Xuxa, de alguma Olímpica, em 96 ou... Algumas eu ganhei, né? Por favor. Não, O Olímpico ele ganhou todos, ah, deixa de ser afogado. Escolhe aleatoriamente no... Escolhe aleatoriamente, não veio não. Escolhe aleatoriamente uma prova que eu ganhei, porque aí... Aquela que eu dei um pau nele, de quase um corpo. A gente falou da prova de 98, falando da prova de 98, lá no... Aquela que você passou rasgando lá, aquela se achasse seria muito legal, mas aquela acho que não vai ter nenhum tipo de vídeo. Talvez na outra... Eu vou te falar, a hora que eu morri, que eu não aguentava mais de dor, e eu te olhava e falava, nossa, ele desistiu. Não, eu estava mais interessado na prova. Eu falei, ai, que bom, que eu também não aguento mais. Eu estava muito puto, cara. Não, aquela prova, Xuxa, sem sacanagem, depois, em 96, quando eu ganhei aquela medalha de bronze, no 100, eu pensei, sério mesmo, isso passou pela minha cabeça, eu falei, cara, agora vai ficar um bom tempo, assim, sem ninguém bater esse recorde. Tinha certeza que ia demorar para bater esse recorde, 49,02. Nossa, esse tempo é muito duro. O Xuxa, acho que você fez 49,05 lá, na Olimpíada. É isso. 49,06, 49,05, você estava mais de meio segundo. Não, não é possível que ele vai, que vai conseguir bater aqui esse tempo. E aí, vira dois anos, pau. Tira um ano de férias. Tira um ano de férias. Aqui, pode colocar. O que você achou, Prínio? O que você achou aí? Coloca, vamos ver. Nossa senhora. Vamos ver. que você perdeu. Eu te amo. Ibrapoeira, era isso? Não, isso é na praia, 95 que você perdeu. Dia do seu aniversário. Nossa, Prínio, sacanagem. Vai lá então, vamos ver. Dia 2 de dezembro. Dá para ampliar aqui, aos seus lugares? Sacanagem isso, hein, Plínio, com ele. Vamos lá no meio. Tem um se batendo ali, que sou eu. O braço mais comprido sou eu ali. Ah, está o Sanches nessa prova. Esse que está batendo é o Sanches, Francisco Sanches. Acho que eu estou na frente lá. Eu estou na frente lá. Esse sou eu, esse sou eu, certeza. Aí você passa na frente o 75, olha. Não, ali você está na parte de cima. Não está ali? Não, eu estou no meio, eu estou no meio. agora eu vou acelerar. Eu saio, viro atrás um pouquinho e agora eu começo a acelerar a perna. Não é a pau, você veio de trás? Vim de trás, olha. Foi, você virou. Sacanagem, Plínio. Ganhei. Muito bom, 95, foi 90 e... Olha, e o recorde de campeonato, 47,74 é meu, na eliminatória. Não sai o cabelinho, não sai o cabelinho, uns parabéns. Mas ali eu ganhei os 200, né? E você ganhou os 200, e você ganhou os 50 também. ali eu falo feliz aniversário, Plínio. Plínio, aí eu falei feliz aniversário. Na cara sacana, né? Feliz aniversário aqui. Nossa senhora, legal. Plínio, obrigado, viu, pela... Agora pega uma... Só falta o bolo e a velhinha. Ai, ai, ai. Nossa, muito engraçado, porque você pega... Ó, peraí, acho que eu tô... E a diferença foi 3 centésimos nesse, e foi 4 centésimos e 93. Foi 48,38, conta 48,42. É. E ali foi, ó, ali foi, ali eu passo na frente, você viu, com o 23,08, mas eu saio atrás de você na virada, de novo, a sua virada já me abrindo. E aí no 75, eu tô na frente, e tem que buscar na perna, nos últimos 25 mesmo. Isso é muito louco, porque nadador de 200 normalmente, né, que é o meu caso, o final de prova deveria ser melhor, e você acelerou no final ali, e pegou nas últimas braçadas. Ali foi o desespero, eu falei, meu, só ganho em curta, como é que eu vou deixar perder essa? A longa não vai ganhar mesmo? Pô, pelo amor de Deus. Nossa, mas foram momentos ali muito legais, né, e do que você se recorda em relação à nossa construção, o que você leva pra vida, Xuxa, do que a gente, desses aprendizados mesmo aqui, em termos de relacionamento que a gente teve, pro que você faz hoje, talvez, do que o esporte te trouxe aí, como é que é essa relação? É muita coisa, na verdade, acho que eu levo tudo. Ah, dá umas 15, 20 só aqui. Ah, eu acho que respeito, companheirismo, admiração, entender que um dia você vai vencer, outro dia você vai perder, e mesmo assim, você entrega o seu melhor na água, e quando você entrega o seu melhor na água, é modo de dizer, porque a gente tava na piscina, né, mas quando você entrega o seu melhor, não é demérito seu, é mérito do outro, é mérito do Gustavo que ele me ganhou, não é, eu não tenho que ficar bravo com ele, nem bravo comigo, é observar o que eu posso melhorar ainda mais, e treinar ainda mais, porque ganhar de uma galinha morta também não tem graça. O legal é você saber que tem alguém que te inspira a treinar, que te motiva a treinar, e o que eu aprendi foi entender as diferenças, e respeitar as diferenças, porque a gente era muito diferente em tudo, em tudo, até no treino, no que vai comer, na hora de dormir, no que vai sair, no que não vai sair, no namorar ou não namorar, no Gustavo casado, iam fazendo festa todo dia, o Gustavo todo, são duas personalidades diferentes, mas que, quando focam pra fazer uma coisa, separados e juntos, aí você começa a perceber o que tem de igual, vontade, determinação, foco, resiliência, persistência, não tem medo do desafio, não tem medo do obstáculo, não fica com medo do rival, eu acho que esses são os papéis, que eu aprendi bastante na nossa vida, Mel. Muito legal, e isso transpareceu ali, e transparece hoje, e fica na nossa amizade, na forma como a gente se relaciona, isso é um relacionamento, que tem todas as palavras aí, que você mencionou, em termos de respeito, da resiliência, e tudo mais. Aqui é gravado, é feito ao vivo, lá vamos lá, um segundo, libera a Giovana pra mim, obrigado, tá bom, obrigado, é isso aí. Tem que ser ao vivo, porque depois eu tenho que ir pro hospital, e tenho que deixar minha filha com alguém, então, pedir pra alguém vir, ficar com ela. Ah, tá, já liberou aí, né, tá tudo certo. Já liberei. Brilhão, o que você tem pra mostrar aí pra gente? Agora eu vou perder, né? Senão você vai ficar lascado. Olimpíada de 96, pô, tem um monte de coisa legal aí, Brilhão, pô, vê uma que tem aquela saída monstro, sei lá. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é a República Dominicana. Pô, por que ele tem tanta medalha? Aqui você tem duas só, isso aqui deve ser no meio da competição, no meio normalmente eu tinha um monte, você ainda tinha que nadar mais 50 livre, outra prova. Isso aqui é Santo Domingo, né? Não, eu ganhei duas mesmo, só nadei duas provas. Em Santo Domingo foi? Do revezamento, 4x100 e o 50 livre. Acho que foi. É verdade, o 50 livre ele ganhou do Gary Hall ali, foi uma super prova ali também, o Gary Hall estava nessa ali, estava bem... Na verdade ali, foi uma competição muito difícil para mim, eu tinha treinado pensando só nos 50 metros borboleta, eu já estava meio de saco cheio, de nadar ali, treinar para os 100, eu já não estava mais treinando para os 100 de cheio, não ia nem nadar, sem lugar nenhum, né? Já estava desde o momento aí, na época, mas tem jovem você estava assim, faz uns 5 anos já. É, desde 2000, depois que eu rompi os ligamentos, me doía muito fazer nadar os 100, me doía muito fisicamente, é um esforço danado, com o pé, cortado os ligamentos, empraquecidos, aí eu enchi o saco. E aí, aconteceu que eles tiraram os 50 metros borboleta, e não me restou outra opção, até que nadasse os 50 livre. E eu falei, caramba, mas agora faltam dois meses para a competição, treinando borboleta, e o borboleta, eu tinha certeza que eu ia ganhar o ouro, e eu queria só ganhar o ouro, eu não estava preocupado com mais nada, era ganhar mais uma medalha de ouro. E aí, deu tudo certo, ali eu consegui ganhar os 50 do Gary Hall, que aí tinha o Gary Hall e o Miolans ainda, né? Pô, o Miolans. Tentando entrar no meio ali, tentando fazer aquele, aquela, quebrar a hegemonia também, né? O Miolans foi um grande, grande craque ali, um grande atleta, também argentino. Bem legal. Ô, Xuxa, me fala uma coisa, tua melhor prova de todos os tempos, que prova você colocaria ali, como sendo a melhor? 98. Você tem medalha de bronze nos 50, você tem 48 nos 99... Hã? A 98 no Good Hill Games. 98 no Good Hill Games. Conta essa história, então, como é que foi? Eu vou contar a história inteira, desde o começo, eu me afogo em Perth, em janeiro, de 98, eu me afogo, fiquei um ano sem treinar direito, eu ia pra piscina todo dia, só pra deixar claro, eu ia pra piscina, eu bati o ponto, mas não treinava. Tem diferença entre eu treinar para ser campeão e eu fazer o treino. Eu fazia os treinos, mas não tinha vontade nenhuma de fazer, me entregar a alma no treino. Eu fazia o treino, fazia exatamente como eu faria, só não tinha alma. Então, não tinha, não ia conseguir dar resultado. Porque ele mandava nadar 100%, você tem que dar 110%, 120. E eu dava meus 90 e 8, e tá tudo bem. Ia passando os treinos, ninguém podia reclamar, eu tô fazendo. Tô sendo pago pra treinar, então tô sendo pago pra trabalhar, mas eu não me dedicava ao meu trabalho. E aí, em 98, eu me afogo. Ai, eu não gostei de me afogar, mas nem um segundo. Quando eu me afogo, em 98, eu falo, ou eu paro, ou eu começo de novo. E aí, eu resolvi começar de novo. Aí, eu vou pra praia, ligo pro Michael Lohberg, eu tô na Joaquina, sentado na praia, ligo pra ele e falo, cara, a minha cunhada, Ana Catarina Azevedo, me passou seu telefone. Gostaria de treinar. Aí ele, tá, mas o que você quer? Eu quero ser o número um do mundo. Então, você já demorou. Já tá, mas ele achou que não dava? Não, ele falou, já tá atrás. Você vai ficar aí na praia? Demorou. Por que que você não tá no avião vindo, né? Com isso, aí eu falei, amanhã eu tô aí. Peguei o avião no mesmo dia, à noite, fui lá, cheguei no outro dia, cheguei na bola da piscina e falei pra ele, cara, eu quero ser o número um do mundo. Aí ele falou, legal, eu entro na piscina e nada, 100 metros. Vambora. Aí eu, não, eu nado 100 metros. Ele sai da água. Aí na hora eu falo, ah, porra, penso, não falo, né? Que idiota? Tá fazendo o que? Teste de escolinha? Aí ele senta, eu sentei, ele olha pra mim. Você quer ser o número um do mundo? Eu falei, quero. Você vai fazer tudo o que eu mandar? Eu falei, provavelmente sim, né? Então, vamos começar com a seguinte questão. Tudo que você faz tá errado. Nossa. Já mandou assim? Na lata? Na lata. Nossa. Imagina eu ter que ouvir aquilo. Na época ainda, eu parei, respirei, olhei pra ele com muita calma. E você acha que você é capaz de me fazer número um do mundo? Pô, esse foi legal. Ele olhou, eu acho. Eu apertei a mão dele e falei, então, o que eu preciso fazer? Começar agora? Ele é agora. Comecei no treino, cara, ele mudou tudo o que eu fazia. Tudo o que eu fazia. Não conhecia essa história sua. Cara, ele mudou tudo, 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 tudo. Aí, na hora que eu vou nadar, são 12 semanas, de afogado pro Godil Games. No dia que eu tô indo nadar ao Godil Games, eu cego atrás do bloco, eu ligo pra ele um pouquinho antes e falo, cara, e agora? Que merda eu faço? Giro quadril pra cá, quadril pra lá, quadril pra cá, quadril pra lá. No que que eu penso? Ele olhou pra mim, foi a melhor dica que eu recebi na vida. Não perda. Só se diverte. Não, só se diverte. Just have fun. Just have fun. Eu falei, hã? Just have fun. Enjoy. Look at the crowd. Enjoy the circle. Eu falei, é, enjoy. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, brinquei. Cara, eu entendo na água, com uma consciência corporal, numa leveza, numa tranquilidade. Quando eu vejo, tô sobrando no final da prova, bato 48,69. Eu falo, hã? 48,69. Eu falo, uau! Aí foi, hum. Aí liguei pra ele, e falei, Michael, porque na época não tinha televisão, nada, nem internet, como hoje, né, assim. Aí ligo pra ele, Michael, foi uma merda, meu. Não deu certo. Aí ele, ô babaca, eu vi tudo, tá tudo no chat. mandaram os parabéns, eu falei, pô, eu tentando dar o maior susto nele, ele viu lá, mandaram pra ele, eu falei, pô, aí me acabaram, acabou comigo, acabou com a minha piada. Eu estava fazendo o maior cara de chorão, falando com ele no telefone, ele rindo da minha cara, já por dentro, tipo, olha o cara fazendo piada comigo, já sei que você fez 48. Enquanto isso, eu no Brasil, esperando você chegar pra competir, olhando o resultado, 48, 68, quero bater o meu, não, primeiro você fez 48, 9, não foi? Não, fiz 48, 98, ou 91, e depois eu abro o revezamento e faço 48, 69. Como sempre, eu abria o revezamento melhor, mas mesmo no 48, 9, eu já fiquei, hã? E aí eu lembro que estava eu, pô, pobre, essa história legal, ele é teu rival e vai estar depois nas suas entrevistas também, a minha, já vou dar uma porrada nele, ele chega pra mim e fala assim, como, o que você tomou pra fazer 48? Porque foi a primeira vez, desde 91, que ele foi destronado no 50 e 100 no ranking mundial, eu me tornei número 1 do mundo, 50 e 100 na longa, ele nunca tinha perdido 50 e 100 na longa no ranking mundial. Aí eu tô, tá todo mundo me olhando, eu acabei de nadar a prova e eu tava naquela, acabei de nadar a prova, naquela que você me conhece, não me provoca naquela hora, eu tô soltando os monstros de dentro. Aí ele me pergunta isso, eu tava com o copo d'água na mão, eu só faço assim, o copo d'água tava aqui, eu falo, isso, isso e isso. Meu, meu pai chega pra mim depois da prova, meu filho, o que que era aquele dedo pro Popov no telão? Tava todo mundo no telão, eu não vi. Por isso que ele não gosta muito de você, né? Pelo amor de Deus, porque eu não tenho nada contra ele, mas ele queria que eu ficasse o quê? Calado? Desculpa, quem acharam a ampola de algumas coisas na bolsa do treinador foi do dele, não do meu, né? Então, por que ele vem falar de mim? Por quê? Porque eu não posso perder, eu não posso evoluir, eu não posso melhorar, mas na hora eu fiquei muito bravo com a pergunta dele e aí que entra é engraçado isso, porque quem olha no telão acha que eu fui um super arrogante, metido, snob, prepotente, qualquer coisa, porra, como é que eu ia aguentar aquilo calado depois de estar em êxtase com o meu tempo? Pô, primeira vez que eu nadei pra 48, o cara fala uma dessas. Mas vocês se dão bem, vocês já se encontraram. Eu não tenho mágoa de ninguém, na hora que ele falou isso eu dei a resposta, eliminei o que eu tava sentindo e acabou, no outro dia eu já tava abraçando ele, que ele não gosta porque perdeu, ele gosta de quem ele ganha, ele ganha, eu ganhei dele três vezes, três vezes do Popov, uma vez eu ganhei dele e do Peter, do Peter eu já ganhei mais porque ele era moleque quando ele tava no começo ali. Ali você perdeu a idade dele naquela semana, né? Oi? Naquela semana ele não ficou muito amigo. Ah, mas era uma competição que não era uma competição tão importante, aí fica mais leve o clima, né? Mas falando dos seus rivais, fora eu, claro, fora eu, quem que seria o maior rival aí que você teve na tua carreira? O Popov foi um deles, quem que seria o cara? Assim, você mesmo? Legal. Eu. Se tinha um que destruía minha carreira era eu mesmo. Quem destruía minha carreira era eu mesmo. Quem fazia eu ganhar era eu, mas quem fazia eu perder era eu mesmo, o tempo todo. Era eu, meu maior rival era a minha, não a minha mente, minha mente era muito poderosa, mas eram os meus desejos. meus impulsos e desejos eram muito grandes, então eu não, eu abria a mão do que fosse se tivesse um desejo muito grande aparecendo à minha frente. E aí eu caía na tentação do desejo e abria a mão do objetivo. Não abria a mão, mas é meio que desvirtua um pouco, sai do caminho e depois eu volto para o caminho que eu me arrependo da escolha depois de um tempo, mas aí esse tempo já passou e eu já tomei o fichão de orelha do meu técnico. Daí ele tem que, por exemplo, 99 antes do PAN. O Michael me ligou no Brasil e falou, se tu não voltar amanhã eu não te treino nunca mais. Mas por quê? Porque eu vim passar uma semana e passei cinco. Estava afim de descomprimir. Então, mas só que não antes no polimento. O bom é que eu fazia as cagadas perto do polimento. Então já é um momento de descansar. Não era correto, mas não fazia no meio da base. Eu não perdi o treino intensivo. Eu perdi os... Que era o afinar o motor para dar a prova bem, né? Mas acontecia isso em mim. Nunca foi. Para cima de mim você vem falar isso? Não, mas eu treinava. Eu caía na água todo dia, mas ele não gostou de fazer. Não, já vi você treinar muito. Então, eu treinava muito, mas eu desvirtuava do caminho no momento certo, que era o momento que... Mas era o momento de descompressão ali, né? Dava uma descomprimida e tal. É, mas o treinador não... Não. Não. Ele falou, juro, ele me ligou e falou, se tu não voltar... Não te treino mais. Não te treino nunca mais. Cara, ó, juro, eu estava no bar sentado. era na... Eu até lembro onde era. Putz, como é que era o nome do bar? Ah, e perto do seu que você tinha? Meu, passaporte na mão. Cheguei para o meu amigo do bar. Falei, cara, me leva para o aeroporto agora. Eu não fui nem fazer mala. Fui para o aeroporto, porque eu morava lá, eu tinha minhas roupas lá. Fui para o aeroporto, direto do bar. Falei, o quê? Tá louco? Cinco da manhã eu estava na piscina sentadinho, ele... Hã? Já chegou? Olha o prazer. Olha o prazer. Ô, Xuxa, para a gente encerrar aqui, e o Plínio foi muito gentil, já que você me deu pau numa, né? Ah, ele vai te ajudar agora. Vamos assistir essa aqui, então. Olha o sorriso dele. Olha o sorriso. Vai lá. Cadê? O que você preparou aí, Plínio? Agora põe, meu. Cadê? É, se é para eu perder, não põe não, meu. Não faz isso. Plínio, compartilha a tela aí. Já. Ele está se achando ali. Nossa, cadê eu? Olha. O recorde mundial, 47... Record mundial. Eu acho, não foi? Olha isso. Ó. Ó. Você estava lá. Cara, você quase pegou o terceiro, né? Quem que pegou o terceiro? Foi o Teófilo, né? O Teófilo e o José Carlos. Depois a gente bateu o recorde mundial ali. Olha a dona Diva aí. Eduardo Silva Repórter. Muito legal. Essa é a prova. Eu errei as três viradas. Eu apavorei a hora que você abriu a primeira virada com mais de meio corpo. Olha o Gustavo. Bota o áudio. Está com o áudio aí? Ah, não. Deixa. Não, beleza. Está ótimo. Essa prova foi... E você vê que você falou que errou a virada, né? No revezamento, três dias depois, né? Que a gente ficou... Teve um dia lá. A gente foi para o hotel e tal e voltamos na segunda. Você melhorou dois segundos. Dois segundos. Ali você acabou comigo mentalmente. Eu abri... Eu estou do teu lado nos primeiros 25. Tomei um meio corpo na virada. E depois eu errei a segunda. Tomei mais meio corpo. Aí eu falei... Meu Deus! Aí eu fiquei um corpo e meio atrás. Quase dois, três corpos ali. Foi parecido com o 98, né? Que você fez a mesma coisa comigo. Saiu num puta gás. Eu estou achando que eu estou lá. Da hora que eu olho... Cadê o Xuxa, né? Cadê o Xuxa? De um lado para o outro. Ah, não dava para nadar com você naquela distância. Está louco? Não dá uma prova para mim mentalmente ali. Ali é rezar para terminar os 100 metros em alguma posição. Se for segundo, aleluia, né? Ô, Xuxa... Tudo que é bom termina, cara. Obrigado. Obrigado, equipe, por estar junto dessa série. É sempre um prazer estar contigo. É sempre uma continuidade, né? Acho que a gente nunca falou muito da rivalidade em si durante tanto tempo, né? E acho que teve benefícios muito grandes para nós dois. Um benefício... Algo que foi positivo, né? Que às vezes a gente entra tanto no outro que a gente acaba cometendo erros em relação a nós mesmos. Você trouxe isso muito bem e que a gente precisa vencer a nós mesmos interiormente, né? Dentro da nossa cabeça, dentro do nosso próprio rival aqui que está dentro quando a gente olha no espelho. Mas muito bom bater papo contigo e gratidão mesmo pela jornada que a gente tem. Vamos ver quem ganha agora. Vai, dá um a um. Plínio, tem mais um. Bota mais um para ver quem termina essa coisa ganhando ou perdendo. Vai, está empatado ou não? Vai pôr desempate? Aí, o Olimpíada eu perdi. Perdi. Nunca ganhei o Olimpíada dele? Ah, é o revezamento. Ah, o revezamento. O Olimpíada de 5. Ah, o revezamento. Aí, empatou, empatou. Aí, Plínio, seu gênio. Ô, Plínio, a gente voa pra caramba. Aí não. Põe mais pra frente, mas no final. Não, aí, aí. Aí, aí, ó. Não, 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 não. Aí. Aí, aí. Aí, ó o finalzinho. Ó o Edivaldo lá, ó. Edivaldo chegando. Pá, 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 pá. Medalha pro Brasil. Aí, muito bom. Parabéns, Gus. Obrigadão, Xuxa. Grande prazer estar contigo aqui. Valeu, turma. Espero que tenham gostado. Abração. E aí, ó o Edivaldo. E aí, ó o Edivaldo. E aí, ó o Edivaldo.